Estou seguindo agora Já pra onde mora minha flor querida Eu a deixei solucendo, parti disfarçando A mágoa escondida Foi viver noutra cidade Num mar de saudade e de solidão Hoje estou regressando Assim vai cantando o meu coração Corre, corre trem, corre trem Tenho pressa de ver o meu bem Corre, corre trem, corre trem, corre trem Tenho pressa de ver o meu bem A mágoa escondida É triste viver ausente Que alguém que a gente ama com as dores Deixei meu bem, fui embora Mas estou agora morrendo de amor Não me atrase ventinho Porque meu ventinho Vive a esperar Temos encontro marcado Em nosso noifado Não posso faltar Corre, corre, corre trem, corre trem Corre, corre trem, corre trem Tenho pressa de ver o meu bem Tenho pressa de ver o meu bem Amém.